E agora a gente fala do litoral norte porque moradores de Penha que tiveram as casas atingidas pelas chuvas do início do ano já podem fazer a solicitação de saque do FGTS. As inscrições acontecem na Câmara Municipal de Vereadores das 8 da manhã às 4 da tarde. Os primeiros atendimentos serão para os nascidos em janeiro, fevereiro e março. É preciso levar documento de identidade, carteira de trabalho e comprovante de residência. Cerca de 3 mil pessoas devem ser beneficiadas. Só ficar atento aí então e fazer direitinho o cadastro.